Nota Games de volta e galera dessa vez eu vou trazer uma gameplay do PES 2019 jogada na E3 dessa vez PES Legends e Argentina, então vamos assistir enquanto isso eu vou estar comentando com vocês sobre o game, beleza? Então bora para a partida, deixa eu play aqui Chegou o aplicativo concorrente da Uber, faça já seu cadastro como passageiro ou motorista e ganharão diversos prêmios por viagens e farei sorteio do PES 2019 e FIFA 19 para todos que se cadastraram Bora que bora, e é na neve manos, e é na neve Começamos já com essa novidade que muitas pessoas, muitos vocês aí, muitas pessoas já devem saber essa novidade, só botar aqui minha câmera para cá Agora está tranquilo e favorável Então aí, Argentina e PES Legends Vamos ter sim o PES Legends na demo Os times da demo são, se eu não me engano, é Corinthians, Flamengo, Argentina, PES Legends, França, Barcelona, Liverpool, Alemanha talvez, algo do tipo Mas é esse daí, então vamos ter os Legends para jogar Manos, o gráfico está, eles deram uma remodulada, claro, não está nossa, meu Deus, coisa diferente Está parecido, está parecido, mas temos aí alguns mausos diferenciais Que na questão ali, a gente pode ver no quadril dos jogadores também Dá para ver que tem mais modulação, não sei se vocês conseguem identificar Tem mais textura também na camiseta e etc Manos, está sensacional, está sensacional Isso aí que eu curti bastante Vai ter mais coisa aí que eu vou falar durante a gameplay Que mano, sério, muita coisa boa vai vir aí Então eu vou dar uma assistida por aqui a gameplay Na neve vai ter diferença Claro que a gente pode ver que a neve não está afetando tanto o campo Mas vai ter partidas que vai afetar muito dentro do campo E a gente vai ter aí dificuldades para andar com a bola e tudo mais Então a gente vai ter essas diferenças Quando tem um jogo com neve, ou um jogo com chuva Ou um jogo sem chuva e sem neve, né? Com sol, digamos assim E aí eles estão jogando o modo co-op Que permanece, né? O modo co-op Que é um modo bem Que o pessoal gostou muito Verso 2018 Modo sensacional Vamos ver aí Que também temos mais movimentações, né? Nessas gameplays do PES 2019 Temos movimentações diferentes Temos dribles diferentes Animações diferentes Reações dos jogadores Que são diferentes também A gente pode ver A gente não consegue reparar ainda muito Porque uma, duas, três gameplays é muito pouco A gente tem que jogar Para a gente sentir mais a diferença Mas O passo, o chute Movimentação, corrida A gente pode ver que mudou bastante Olha ali Mas saiu o gol Não saiu, mano Olha lá Meu Deus, velho Olha a defesa do goleiro Que isso Que defesaça, velho Que defesaça Olha lá O cara tirou no peixinho O cara deu um chute Agora os chutes estão mais precisos também Mais reais Tá muito da hora A questão dos chutes Que é uma coisa que a gente também reclamava, né A questão da física da bola Mano, eles arrumaram isso aí mais ainda Que já não era ruim Mas podia ter um ajuste E os caras fizeram ajustes Olha, os caras tentaram dar uma meia lua nele mesmo ali Chutou, agora ele defendeu Arrumaram também A questão da troca de cursor Que era uma Uma tristeza, né No outro pé Que Aí te tocava pro jogador E o cursor não ativava, né Ou o cara tava vindo pro ataque Contra a gente E o cara queria ativar o cursor pra Ativar o zagueiro Pra ir na bola E o cara não fazia isso Isso era bem triste Então vamos pegar os caras de Konami Que bom Um bom passe Não Uh oh Que um erro do defensor Um bom recuperamento do Argentina Um bom passe Um bom passe Acho que os caras de Konami Estão crescendo um pouco Do que os caras de Konami O que eu não sei Que é isso Eu não sei se sai gol nessa partida Eu não vi ainda Estou vindo agora pela primeira vez Essa partida Mas vocês podem ver Que não mudou Tanto a questão De... A questão de tu tá... A base, né? A base do jogo, velocidades e tudo mais Porque eu não precisava, tava muito boa Já no 2018, mas precisaram só alguns detalhes Outra coisa que eu quero ver Que isso vai aparecer nesse jogo Algo? Ih, não foi Outra coisa que eu quero ver se ajeitaram nesse jogo Nessa partida Se mostra nessa partida É a questão do cansaço, mano Que vai ter agora Se vocês cansarem, os jogadores cansam, né? Se você ficar jogando muito com o jogador e tudo mais A estamina vai ficar baixa E o jogador pode se lesionar E ele joga pior Não é que nem no atual, né? Que a gente bota o Lukaku O Cristiano Ronaldo pra correr E os caras correm feito louco e ninguém busca, né? Agora vai ter essa correção aí Pra mim foi o melhor ajuste Feito, mano, tá? Gameplay Foi o melhor ajuste feito que foi a questão dos cansaços Eu quero saber quem tem o jogador orange Porque ele foi o melhor jogador da primeira parte Então, aqui nós vamos O Walter tem o melhor jogador Cara, eu tô louco pra pegar esses pés aí pra fazer os jogados Uns dribles Meu Deus, velho Quem tem o primeiro gol do jogo? O primeiro gol do live stream vai ter, certo? Eu gostaria de ver um gol, galera Vamos lá Não pressão Eu acho que eu e Barry Vamos ter que pegar esse tempo depois Vamos lá Aqui nós vamos Aqui nós vamos novamente Roberto Carlos Roberto Carlos é dribbling Roberto Carlos Eu acho que ele tinha que colocar Roberto Carlos como um forward Como nos dias, né? Ele era um ataca, um bom-fogo Mas ele está caindo de posição agora Vai pintar o gol lá, hein? Lá em cima não deu Olha lá, conseguiu Maradona É Maradona, né? É Maradona Só vai, cara Não toca não Tocou mal O goleiro defendeu também Os goleiros são ninjas, né? Quero ver se vai ter algum cara cansado aí O cara escorregou ali na neve Eu gostaria de saber quem é o gol, certo? Mas eu estou treinando, eu estou treinando Cara, é um jogo sem gols É isso mesmo Mas eu queria ver muito a questão do cansaço Nossa, nossa gameplay vai mostrar Mas eu vou trazer uma outra gameplay aqui pra vocês Em outro vídeo, é claro E pode ser que tenha Mano, sério Eu estou muito ansioso pra jogar A jogabilidade está muito boa Olha lá Pode ser que tenha aqui Opa Aí Gustavo Nogueira Seja muito bem-vindo Eu deixo ativo quando eu estou gravando, né? Então pode ser que apareça alguém se inscrever aí no canal, né? Então, tamo junto Uma neve aí pegando no bagulho aí, mano Muito da hora Eu quero ver também uma neve Do gramado tá branco, né, mano? Quero ver uma neve assim Não só fraquinha Quero ver do gramado tá branco O cara tem que jogar no gramado branco Então, isso é um advogado pra qualquer um Se quiser fazer uma rápida sub Agora é o trabalho Você vai ter Pênalti Neste modo E esses são os últimos minutos do jogo Acho que vai ser terminado Não, não Aí terminada a partida Não sei se tem pênalti Pênalti Um grande jogo, galera Obrigado por você Encontrar esta vez com a gente Mas eu vou perguntar quem é o verde? Acho que não Ah, então Victor, nós temos o melhor jogador do jogo E deixa eu ver Eu não quero pointar, mas Quem é o pênalti? Mas eu acho que não tem Mais Gameplay não É É, a gameplay era essa, gurizada Então eu vou postar mais gameplays aqui no canal Quem não conheceu o canal Ainda se inscreve Vai ter muita coisa aqui Sobre o PES 2019 Então não percam Porque vai ter bastante coisa interessante Novidade, gameplay, etc Tutoriais também E séries e muita coisa Então se inscreve aí Deixa aquele like Para fortalecer Porque isso ajuda muito Vamos tentar bater uma meta aí De 500 likes Vamos ver Eu confio em vocês É nóis, então, gurizada Até o próximo vídeo Um forte abraço a todos Nos vemos lá Abraço Fui Tchau Tchau